A Maria de Lourdes mora e trabalha na região do bairro Neve, em Cascavel. Todos os dias vai trabalhar a pé e passa por esse trecho. A rua Cuiabá é movimentada e quando chega neste ponto da calçada, ela precisa desviar pela pista por causa do matagal. Um problema que teria uma solução simples e que causa um grande risco. A gente tem dificuldade de passar aqui porque esse mato não deixa a gente passar. A gente é obrigada a passar pela pista. E geralmente os carros passam com toda a velocidade aqui. E daí fica difícil para a gente subir, arriscando até a nossa vida. Então, eu acho que teria que ter uma calçada aqui, não esse mato aqui. Que os responsáveis, seja o dono do imóvel, a prefeitura, tinha que tomar uma solução com isso daqui. Porque agora há pouco eu ia subindo aqui e quase fui atropelada. Onde a mesma situação. Porque os carros passam com tudo, não respeitam nem a lombada ali. E eu, por várias vezes, eu tive que pular para cima do mato por causa dessa lombada aqui. E porque tem mato aqui, a gente não consegue ter um acesso digno. E a preocupação aqui não é só com a travessia dos pedestres. Além do mau cheiro, o mato, tem também muito lixo descartado nesse local. A gente vê aqui copo descartável, resto de embalagens de marmita, latas. E tudo isso também serve de casa para animais peçonhentos, aranhas, ratos e também o mosquito da dengue. A estação mais quente do ano está chegando por aí. É justamente esse tipo de espaço que esse mosquito procura. A sacola de lixo doméstico foi descartada na calçada. No córrego, a situação é a mesma e o cheiro forte também toma conta. Desde 2011, com o programa Calçadas de Cascavel, a responsabilidade é do proprietário do imóvel ou terreno de construir a calçada e também conservar o espaço.